Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito, Alta Renda e hoje eu quero falar pra vocês sobre Santander lança nova conta com modalidade desconto exatamente, a sua conta pode sair de graça pelo Santander baseado ao seu uso Conta Confia é a nova conta do Santander é sobre esse assunto que iremos tratar aqui no canal hoje Olá pessoal, inscritos do canal e membro Alta Renda meu nome é Dener Axel, eu sou membro do canal estou aqui só para dar o meu agradecimento ao Leandro Vieira pelas dicas e ao canal Alta Renda também porque quando eu conheci o canal, eu praticamente só tinha o cartão da Pernambucanas e depois de ter esse cartão, eu consegui ter mais outros cartões devido às dicas do canal de entrada do banco passei para o nível plático e hoje consegui meus Alta Renda que seria meu Mastercard Black, meu Elo Manquim e o Visa Infinite que são os cartões que eu sempre desejei ter muito obrigado Leandro pelas dicas e Deus abençoe gente, o Santander inova mais uma vez e lança agora a sua conta Confia uma conta de confiança baseado ao seu comportamento de uso vamos entender a mecânica desta nova conta do Santander veja como vai funcionar então essa conta é muito simples, muito fácil e muito rápido de conseguir atingir os objetivos primeiramente, os dois primeiros meses de uso da conta é grátis a partir do terceiro mês, então começa a conta Confia a valer então você precisa fazer simples o que eu vou dizer para vocês muito fácil você precisa receber no mínimo dentro de 30 dias no período de 1 a 30 no mínimo R$ 1.000 esses R$ 1.000 pode ser através de TED, de DOC, de PIX exatamente isso, receber R$ 1.000 no mês na conta Confia e fazer um único pagamento pagar uma única conta de consumo ou boleto ou ainda débito automático ou pelo aplicativo ou internet bem pronto, você bateu a meta da conta Confia vamos entender como que funciona então o pacote de serviços o pacote de serviços conta Confia oferece benefícios de gratuidade na tarifa mensal conforme seu comportamento e relacionamento com o Santander estes benefícios estão disponíveis para clientes que contrataram o pacote conta Confia e cumprirem todo mês as duas regras conforme já dito mas irei repetir para vocês receba no mínimo R$ 1.000 na conta Santander será considerada a soma dos créditos em conta realizado até o último dia do mês que podem ocorrer de diversas formas recebendo depósito, transferências DOC e TED ou PIX recebendo salário pelo convênio entre o Santander e empregador realizando a portabilidade de salário para a conta corrente no Santander recebendo aposentadoria do INSS em conta corrente no Santander recebendo faturamento de adquirência, vendas na maquininha de cartão do Santander realizar um pagamento nos canais digitais pode acontecer das seguintes formas pagamento de um único boleto ou conta de consumo, água, luz, telefone ou gás no aplicativo Santander ou no Internet Bank ou via débito automático em sua conta corrente Santander não são considerados pagamentos para fins de concessão do benefício pagamento efetuado em terminais de caixas nas agências caixas de eletrônicos ou lotéricas pagamento de parcelas, faturas ou produtos do Banco Santander tais como cartão de crédito, empréstimo ou seguros, entre outros, em qualquer canal concessão do benefício a gratuidade da tarifa mensal do pacote será concedida sempre dois meses após você cumprir as regras, por exemplo em maio você cumpriu duas regras recebimento de no mínimo mil reais na sua conta de Santander e realização de um pagamento nos canais digitais a isenção será realizada em julho importante nos três primeiros meses a tarifa mensal do pacote é grátis a partir daí a tarifa será gratuita se você cumprir as regras dois meses antes caso você não realize os comportamentos escritos nas regras mencionadas acima será cobrado a tarifa integral no valor do pacote que é de vinte e quatro reais acompanhe a movimentação pelo aplicativo Santander ON dentro do aplicativo ON, na seção Santander ON, meu bolso você pode acompanhar os recebimentos e os pagamentos realizados em cada mês agora veja o pacote que está incluso para esse serviços da conta Confia do Santander saques você terá direito saque de conta depósito à vista presencial ou pessoal saques em conta depósito à vista terminal ou atendimento cinco por mês cheques dez folhas de talão de cheque por mês extratos quatro extratos mensal da conta depósito extratos de um período de conta depósito à vista presencial ou em terminais dois transferências contas na própria instituição presencial pessoal dois transferência entre contas da própria instituição terminal ou atendimento meios eletrônicos inclusive internet ilimitado transferência por meio de DOC ou TED terminal ou atendimento meios eletrônicos inclusive internet dois cartão fornecido cartão na função débito incluso já de graça e outro serviço como aviso de celular vinte no mês total vinte e quatro reais caso você não atinja os dois requisitos mínimos que são mil reais recebidos na conta no mês e um pagamento pelo menos ou em débito automático ou contas de consumo né através do internet bank ou aplicativo do banco simples assim você fica livre da anuidade de vinte e quatro reais deste pacote de serviço Leandro eu posso ter cartão de crédito nesta conta se você for aprovado logicamente que pode porque se você for pedir um cartão um SX um mundo os cartões que são para correntistas e for aprovado você terá um pacote de serviço como esse e terá o cartão de crédito numa boa então tranquilamente poderá ter um cartão de crédito nessa conta também porque o banco faz esse desejo do cliente ter cartão de crédito inclusive para essa conta aqui que é a conta Confia do Santander pessoal está aí para vocês sobre a conta Confia lembrando que você poderá ficar três meses isento no pacote de tarifa quando você abrir este pacote escolheu a conta Confia três meses grátis depois começa a valer então esse serviço que pode ficar de graça neste pacote tá bom pessoal eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo dessa novidade da nova conta Confia do Santander aqui no canal cartões de crédito alta renda vamos para os abraços então abraço de hoje para nossos amigos inscritos do canal aos membros iniciante pleno amo alta renda sou o BRK de luxo aqui no canal cartões de crédito alta renda até o próximo vídeo fiquem com Deus ansiedade até o próximo vídeo o próximo vídeo então tchau 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 tchau